Mas sabe aquela história da canoa furada? Sabe aquela história do barco com buraco? É a sensação que a gente tem, que a polícia militar que me escuta agora, me assiste agora, a quem eu quero mandar um forte abraço, também tem essa mesma sensação. É você tá num barco, tirando água, a água entrando, você com a canequinha jogando a água fora do barco, só que o buraco é muito grande, tá entrando água rápido demais. É a polícia militar tentando tirar a água e o buraco nas leis. E a fresta, as brechas que existem. É o barco enchendo d'água, uma hora vai afundar. Ou troca de barco, ou vai afundar. É aquela história também, a mesma coisa de um câncer em metástase. Você tá tomando remédio só pra adiar sua ida, porque sabe que o negócio já tomou conta. A praga já tomou conta. Só um milagre. Do jeito que tá aí, só um milagre. Porque a polícia trabalhando e a nossa... Nosso conjunto de regras, nosso conjunto de normas, é como se fosse um grande câncer que deixa fora da cadeia quem deveria estar preso. E aí Obrigado.